transmitida também via Twitter, nós estamos experimentando aqui uma nova ferramenta. Bom, estamos aqui online, já no YouTube, Twitter, já vi que tinha gente esperando aqui, só quero ler quem estava aqui esperando na sala, Eudes Guilherme, professor Rafael Sampaio, Elayne, Salvador Teixeira, Francisco, tem umas figurinhas repetidas aqui, obrigado vocês que estão, tem gente aqui do Clube do Café, já estou vendo aqui gente do Clube do Café, obrigado por estarem aí esperando, espero que esteja tudo certo, pessoal, coloque aí nos chats, a gente está experimentando hoje uma ferramenta nova aqui, que, aliás, existe, é paga por conta do pessoal do Clube do Café, está aqui o link aqui embaixo da tela, quem puder, quem quiser colaborar com o Clube do Café, e eu quero ter um agradecimento imenso pelo pessoal do Clube do Café, e agradecimento a todos, claro, também, que fazem parte aqui do nosso canal, tem compartilhado conosco o trabalho. Lembrando, mais uma vez, que está disponível no Twitter, eu quero deixar só mais um recado antes da gente começar, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de privacidade no Zoom, nós hoje vamos falar um pouquinho de Zoom, mas é um tantinho, assim, que não tem nada a ver com privacidade, se vocês quiserem falar sobre privacidade, ouvir sobre privacidade, daqui a dois dias, na quinta-feira, dia 9, eu estou aqui de novo online, para a gente falar sobre a privacidade do Zoom, então, por favor, não inundem o chat com coisas de privacidade do Zoom, esperem para o próximo dia, e aproveite e se inscrevam aí para participar dessa próxima, então vai ser dia 9, às 19 horas de Brasília, o link já está aqui na descrição, mas vamos lá, vamos colocar o Igor aqui em tela, que é o que importa, que vai conversar conosco, o Igor, figurinha repetida aqui no canal, deixa eu só ligar uma luz aqui que apagou, pilotando tudo ao vivo, o Igor é uma pessoa que já participou aqui conosco, já contribuiu aqui conosco, tem um conhecimento empírico aí de um monte de ferramentas, é muito legal o trabalho que ele faz com as ferramentas, e eu acho que vai contribuir demais, porque ele é um usuário, ele não é um nerd igual eu, ele é um usuário, acho que isso vai ajudar bastante, muita gente. Igor, faça aí, por favor, sua apresentação para quem não conhece, e a gente segue a nossa conversa. Bom, vamos lá, meu nome é Igor Campos, primeiro, agradecer muito o convite do Vladimir para trocar essas informações e experiências que a gente tem implantado, né, ao longo das nossas atividades cotidianas, sejam elas na universidade, no escritório, e agora também no nosso canal, tanto no YouTube, como no Instagram, então é o WinResidence, é o nosso canal, depois vocês dêem uma olhadinha lá para conhecer, a gente tem muito conteúdo que a gente compartilha sobre arquitetura, gestão, produção e marketing, exposição, então a gente fala muito sobre isso, e eu acho que tem muito conteúdo legal que certamente vai ajudar vocês que têm interesse nessa área, ou que são arquitetos, designers de interior. Então, a gente tem esse canal no YouTube, sou professor universitário há mais de 20 anos, já tenho uma estrada aí, já de longa experiência, nos sistemas analógicos, mas temos também agora nos sistemas digitais, né, fomos de alguma maneira forçados a entrar com essas tecnologias e colocá-las à nossa disposição, nós professores, e à disposição dos alunos, para que eles possam nos acompanhar da melhor maneira possível. Então, essa é a ideia, e a gente tem também o nosso escritório de arquitetura, que é o Estúdio MRGB, depois dei uma procurada também, a gente tem o Instagram, que é muito legal, arroba Estúdio MRGB, dei uma olhada para conhecerem, tem um material muito bacana, são trabalhos que nós fazemos tanto em Brasília, quanto na Bélgica, temos parcerias fora, então, enfim, é aí, essa é um pouquinho a apresentação que eu faço, a pedido do meu caro Vladimir. Ô Igor, mas fala uma coisa antes da gente começar, tá melhor dar aula online ou presencial? Mas, enfim, isso foi um desafio, um desafio enorme, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que está sendo realmente um desafio a ser superado, né, mas a questão toda é que é, na verdade, assim, aquela velha metáfora que a gente tem de trocar o pneu com o carro andando, né? Então, essa que é a maior dificuldade, porque a gente estava com a programação toda estabelecida para conduzir, ou seja, nos sistemas tradicionais e convencionais que a gente já está habituado, e de uma hora para outra a gente se viu obrigado, realmente, a se apropriar dessas ferramentas que estão aí disponíveis para continuar o nosso trabalho de maneira qualitativa, sem perder a qualidade, estar mais próximo dos alunos e das pessoas que nos acompanham. Então, acho que esse é o grande desafio, mas está sendo divertido, eu gosto desses desafios. Eu acho que o mais legal, sabe, Vlad, é a gente identificar realmente nessas dificuldades as oportunidades. Eu acho que tem várias aí que estão se descortinando para a gente. Legal. Ô Igor, mas então, vamos começar, eu falei que era para a gente não falar de Zoom, de privacidade, mas pode falar de Zoom. Vamos. Então, eu vou te jogar na fogueira aí. É Zoom ou Meet? Qual dos dois? Porque vocês têm lá na universidade o G Suite, né? Então, e aí? Qual dos dois? Rapaz, olha, tem uma saída perfeita para isso. Na verdade, eu vou utilizar uma frase que você normalmente costuma utilizar com recorrência. Eu vou utilizar a ferramenta que melhor se adapta à minha necessidade. Entendeu? Então, nenhum nenhum. Vai depender das tuas necessidades, das tuas expectativas. Então, é muito isso. E é verdade, né? A gente sabe que é verdade. Enfim, eu sou professor aqui em Brasília, né? No Uniceub, que é uma instituição privada, que eu dou aula lá já há mais de 20 anos. E lá, há dois anos, mais ou menos, eles começaram gradativamente fazer um treinamento com os professores na plataforma do Google, né? Ou seja, Google for Education. Então, a gente tem todos os aplicativos, as ferramentas que estão disponíveis para os professores, e a gente vem trabalhando com elas já há algum tempo. Então, isso fez com que, de alguma maneira, a gente tivesse um pouquinho mais de habilidade para tratar realmente essas ferramentas que estão disponíveis para a gente. Então, a gente utiliza o Meet, o Hangout Meet, né? Que é do Google. E tem funcionado perfeitamente. Mas é claro que eu fui, por curioso também, verificar quais eram as vantagens de se utilizar o Zoom. Porque eu já vim utilizando, eu tenho também alguns cursos, mentorias que a gente faz, e a gente utiliza também o Zoom. Então, a gente tem a noção das duas plataformas. Para o meu caso específico, se eu tivesse que, por exemplo, para os alunos que a gente tem do InResidence, ou, enfim, para a própria articulação do pessoal lá do escritório, talvez fosse mais interessante a gente utilizar o Zoom. Por quê? Porque o Zoom, eu percebi que ele tem uma interação muito boa com os tablets, e que são as mesas, né? O iPad, por exemplo, que é o que eu uso, para poder desenhar. Então, esse manuseio, essa interação, né? de tira uma tela, põe na outra, volta, etc., ele funciona melhor do que no Meet. O Meet, de vez em quando, cai, derruba, aí a gente tem que voltar. Então, essa interface, eu acho que o Zoom, ele está um pouquinho à frente do que o Hangout Meet, mas a gente também tem... Mas aí, como eu disse a vocês, como a instituição tem a plataforma e está à disposição dos professores, não tem por que não usá-la, né? Eu percebi isso também. O que o Meet, eu já fiz alguns testes, porque eu uso o Meet, eu tenho o G Suite, eu uso o Meet, eu tenho usado esses dias também intercalado, porque algumas pessoas estão me perguntando coisas do Zoom. Na verdade, eu sempre usei o Zoom quando alguém me convidava para uma reunião que a pessoa já usava o Zoom. Então, eu sempre usei o Zoom, já tem bastante tempo que eu usei o Zoom. Nunca uso como o host, né? Como o dono da reunião. Tenho feito isso nas últimas semanas, por conta do que a gente está vivendo, para testar e até comparar os dois. Então, tem alternado entre Zoom e Meet. Eu percebi a mesma coisa que você. Se eu estou no iPad, ele cai, né? Ele desconecta a tela quando você está transmitindo a tela. Não sei o que é isso, o que é um bug, o que é o Zoom não cai. O Meet cai, o Zoom cai. É isso que acontece com você. É isso que acontece. E é, enfim, o termo específico. Mas a usabilidade, né? Não sei se é esse o termo que a gente usa. Enfim, no Zoom, para você trocar de uma tela para outra, é mais rápido, ele é mais ágil. Então, realmente, a gente consegue ter um resultado muito melhor nesse sentido. A gente tem uma... Eu percebo que é muito mais interessante essa interface, essa articulação de você mudar de um para o outro rapidamente. e, de fato, no Meet, a gente tem vários problemas, assim, de quando você altera, cai. No iPad, né? Que se deixa bem claro, no iPad. No iPad, no iPad. Eu até não sei se, de repente, os outros tablets, eventualmente, tem alguma outra... Eu até tenho que falar uma coisa curiosa, porque a gente sempre pensa assim, iPad, telefone, notebook, como uma coisa portátil, né? Quem está saindo para lá. E o Igor, ele tem um iPad daqueles todos sofisticados, enfrescalhados, que ele deixava meio que em casa, de canto, assim. Aí, agora, o cara está em casa e resolveu usar o iPad. Então, ele está usando o iPad para tudo. Ele está usando o iPad para o Google Classroom, para o Zoom, para o Trello, está tudo no iPad. Está tudo no iPad. Está tudo no iPad. Rapaz, porque eu me vi realmente, ou seja, com um equipamento que estava à minha disposição e que eu podia utilizar com muita frequência com os meus alunos, né? Porque quando a gente está no escritório, por exemplo, eu vou no escritório, encontro com o pessoal, ou seja, a gente tem lá todas as ferramentas disponíveis e são basicamente analógicas, de desenho, desenho à mão, conversar com o pessoal. Então, essa interação é muito mais fácil. Então, eu não via muita necessidade de utilizar o iPad lá. E tampouco na universidade, porque a gente senta com aluno, desenha, desenha em cima. Então, eu utilizava realmente muito pouco. Mas agora eu tenho utilizado muito mesmo. Muito porque a maneira com que eu tenho de me comunicar com os alunos e também eventualmente com o pessoal do escritório, com algumas outras pessoas, é por meio do desenho. E a ferramenta que facilita essa comunicação para mim é o iPad, no caso. Legal. Ô Igor, então vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse... Podemos dar uma olhada nesse Classroom aí, no seu iPad, para a gente ver. Vamos, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá no Classroom. Deixa eu abrir aqui uma... Não conhece o Classroom. Eu gravei esses dias um tutorial do Classroom, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui na apresentação. Eu vou pedir para o Igor falar sobre como ele está usando o Classroom. E aí, se vocês quiserem ter um detalhamento de como usar o Classroom, tem um vídeo, já está com o link na descrição desse vídeo aqui, inclusive. Vamos lá, Igor. Então, como é que você... Eu utilizo de uma forma muito simples, assim. Na verdade, eu já tinha as minhas aulas todas programadas dos semestres anteriores, né? Enfim, em que a gente vai sempre adaptando, melhorando, requalificando as aulas que normalmente a gente faz. E aí, eu basicamente divido em grandes blocos, né? Então, eu tenho, por exemplo, as minhas aulas expositivas. E nessas aulas, eu venho desde o cronograma a temas muito específicos sobre projeto. E nessa disciplina específica que eu ministro, essa aula é sobre detalhamento. Tanto eu quanto a Suiene. Então, a gente compartilha. Inclusive, isso é uma coisa legal de falar. Nós damos aula, a mesma disciplina, e utilizamos as mesmas aulas expositivas. Então, a gente compartilha a nossa sala de aula. Então, se eu faço uma postagem, ela já recebe, ela já vê. E se ela faz uma postagem... Então, entre professores, é muito bom. E funciona de forma perfeita o Classroom nesse sentido. Então, eu tenho esse bloco das aulas expositivas. Então, quando já começam, o semestre já começa, essa sala de aula já está montada. Então, os alunos têm realmente noção de tudo aquilo que eles vão ter pela frente. Todas as aulas. E aí, na medida em que o cronograma vai se desenvolvendo, a gente vai apresentando gradativamente essas aulas. E aí, agora, com o recurso... Eu só te interrompo. Você faz uma coisa diferente, que é... Você faz duas coisas diferentes do que eu faço. Uma é isso de abrir tudo. Então, você já deixa o aluno sabendo do começo até o fim o que vai acontecer. Porque no Classroom daria para você ir colocando essas matérias à medida que o tempo vai passando. Por que você já deixa tudo aberto? Tem algum motivo? Eu acho mais interessante para o aluno. Porque ele pode, na medida em que ele tiver interesse, ir aos pouquinhos consumindo as aulas, o conteúdo, se adiantar um pouco. Eventualmente, se ele tiver alguma dúvida sobre um aspecto que esteja sendo conversado em outras disciplinas, ele pode consultar. É como um material, realmente, que fica à disposição deles. Então, aí, eu sempre costumo liberar. Eu acho mais interessante nesse sentido. E aí, agora, com essa relação do... Enfim, do Google Meet, né? Antes eu não usava isso. O que a gente tem agora são as aulas gravadas, né? Essas aulas expositivas e que a gente tem os links todos que a gente vai aos pouquinhos, faz, apresenta para os alunos e eles ficam, ou seja, com esse material que também está gravado em uma pastinha no Drive, lá no Google Drive. Aí, tem o material de apoio que dá, realmente... É interessante, né? Porque o Drive conecta com... Tudo conectado, né? As coisas do Google Drive, você consegue mostrar tudo aí, se puxar de dentro do Google Drive. É. E aí, a gente tem um material de apoio que serve, realmente, como o próprio nome diz, de apoio para que eles possam desenvolver seus respectivos projetos. e tem uma série de informações, etc. Eu sempre trago, também, alguns projetos de alunos de semestres anteriores, porque eu acho legal, porque eles podem ter uma percepção do produto final, ou seja, a expectativa, minha enquanto professor, do resultado que eles têm que atingir. E são resultados interessantes, porque são de alunos, né? Não são projetos meus, etc. Então, eu acho que isso é um negócio legal. E algumas informações adicionais. Então, eu tenho esses blocos com as aulas, avisos, material de apoio, que fica praticamente disponível para os alunos, já no início do semestre, no início das atividades acadêmicas da nossa instituição. Isso aí é outra coisa que você faz diferente do que eu faço. Eu faço porque, só para quem não conhece o Classroom, cada grande título desse que o Igor está criando aí, aulas expositivas, aulas expositivas gravadas, são, eles chamam de tópicos, ou temas, não me lembro agora o nome técnico. Eu uso isso como aula. Eu crio as aulas nos tópicos. Então, dentro da aula, eu tenho todos os elementos. Aí, na próxima aula, os outros elementos. Você se separa por tipo de informação, né? Você preferiu fazer assim. Eu, quando eu, assim, né? A gente vai tateando, né? Com erros e acertos. Porque quando você vai criar lá, seja uma nova tarefa ou uma atividade, etc., tem o campo de tópicos, né? E quando você entra nos tópicos, realmente são esses títulos. E aí, eu utilizei como tal, entendeu? Eu entendi dessa maneira. Eu acho super interessante isso, porque quando eu vi que você me mostrou, aliás, quem está no Clube do Café pôde assistir a nossa pré-live. Foi legal. A gente fez a conversa aqui. Quem está no Clube do Café tem acesso a essas coisas. Mas quando você me mostrou isso, eu falei, ué, mas não entendi nada. Cadê as aulas? Então, é interessante que cada um organiza da forma como quer, que é aquela história, né? A tecnologia tem que nos servir. E não a gente ficar lá tentando fazer um negócio, ser mágico e milagroso. Não, tem que servir. É uma ferramenta que vai no serviço. Para você estar funcionando assim. Eu até queria saber se alguém usa o Classroom, quem está aí assistindo, quem está acompanhando a gente. e como usa? Se separa os tópicos por aulas ou se faz isso que o Igor faz? Que eu realmente achei interessante. Uma coisa que eu, assim, por exemplo, do Classroom, que eu ainda acho que não é tão dinâmico ou tão visível, é que quando você atribui, né? Tem as tarefas, na verdade, que são os projetos, tem esse quadrozinho de tarefa, que são os trabalhos que os alunos têm que desenvolver. eu não consigo acompanhar, pelo menos agora, né? Nesse sistema que a gente está à distância, eu não consigo acompanhar a evolução gradativa do trabalho dos meus alunos, porque eles vêm e entregam o bloco, aquela etapa pronta. E como eu não estou, ou seja, lado a lado, né? A gente tem as orientações que são feitas pelo MIT, de acordo com a programação das nossas aulas semanais, mas ainda assim eu senti necessidade de verificar o andamento do processo. E foi aí que eu resolvi trazer o Trello para poder também auxiliar, porque quando os alunos colocam alguma informação no Classroom, seja no mural, né? Porque você tem as atividades ali do mural, alguns comentários e tal, que eles podem colocar. Quando eles colocam essas informações, até abrindo aí para vocês, tem o mural, e aí algumas informações, enfim, às vezes os alunos postam alguma coisa, mas as notificações por e-mail, elas são ruins. E as próprias notificações do aplicativo, eu acho que elas também não são tão amigáveis, assim, né? Então eu não senti muito confortável. E como nós já tínhamos a experiência do Trello, e aí puxando um pouquinho como é que nós fomos introduzidos ao Trello, fomos introduzidos, inclusive, pelo próprio Vladimir, né? O Vladimir, num determinado momento, lá no nosso escritório, no Estúdio MRGB, a gente tinha uma série de processos, já muito bem estabelecidos, mas pouco visuais, assim, né? Do ponto de vista do entendimento da equipe como um todo. Então eu sabia das tarefas que eu tinha que fazer, os meus outros colegas e colaboradores também tinham as suas respectivas atribuições, só que as coisas não eram muito visíveis e muito perceptíveis, né? Do ponto de vista do andamento do projeto dentro do nosso sistema. E aí eu fui como lista de tarefas, né? Lista de tarefas, é o famoso, né, em andamento, né, iniciar, fazer, enfim, nem me lembro mais, pra você ver que eu abandonei por completo. Apagou, apagou esse negócio da sua cabeça. Paguei, paguei. Então, enfim, eu acompanho muito o conteúdo que você compartilha lá no teu canal, porque eu acho que ele é muito rico e tal, e de vez em quando, claro que eu não consigo acompanhar muito, porque tem muito conteúdo com muita frequência, mas uma vez ou outra eu tento mergulhar lá. E eu realmente me interessei pelo Trello e achei que poderia ser uma ferramenta que poderia nos ajudar, e aí teve um momento em que você veio aqui, né, pro Brasil, você tava por aqui, e aí a gente organizou pra você prestar uma consultoria pra gente lá no escritório. E isso tem mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, você esteve aqui, prestou essa consultoria pra gente, e a gente implantou o sistema, e que tá funcionando super bem lá no escritório. Então é um negócio muito legal, porque a gente fez, né, o sistema Kanban direitinho, você entendeu os processos, a gente explicou, você foi orientando, então a gente montou uma estrutura que hoje nos auxilia bastante, e em especial nesse momento, né, porque como a gente tá trabalhando cada um nas suas respectivas casas, a gente tá podendo acompanhar o desenvolvimento do trabalho, do escritório, no Trello, então os projetos que estão sendo elaborados, as tarefas que estão sendo cumpridas, as pessoas sempre comentam o que foi feito, o que não foi feito, então a gente abandonou, na verdade a gente não abandonou por inteiro, mas o WhatsApp ele tá lá pra gente se divertir, mas o trabalho tá realmente concentrado na grande maioria, claro que a gente tem sempre uns deslizes, né, isso é normal da natureza humana, mas a gente tenta de alguma maneira concentrar todas essas informações lá, e isso funcionou muito bem, e aí com base nessa experiência, eu falei, cara, tá funcionando bem lá, eu acho que uma das nossas atribuições como professor também é abrir oportunidades e novas perspectivas de como é que você pode gerenciar o nosso tempo, o nosso trabalho, eu falei, poxa, acho que seria legal compartilhar isso com os meus alunos, porque atenderia as minhas necessidades de verificar se eles estão elaborando o projeto no tempo correto para que eles não se percam em função das dificuldades que a gente está enfrentando pela distância, ou seja, basicamente por isso, porque é novo, é novo para todo mundo, é novo para eles, é novo para mim, então eu estou tentando de alguma maneira. Você está querendo dizer, Igor, que você agora arrumou meu emprego, você vai dar aula disso para as pessoas? Não, eu estou só aplicando o seu sistema, entendeu? Não vou, não, estou, está doido, já dou muita coisa, já faço muita coisa. Mas então, o que você fez? Então, conta para a gente o que você fez. Eu montei uma estrutura para os meus alunos, talvez valha a pena a gente compartilhar também essa telinha aí para ver como é que está funcionando. Então, eu criei esse sisteminha para os meus alunos, a disciplina, e eu fiz isso para os alunos que estão um pouquinho mais avançados, que já estão no oitavo semestre, aqueles que estão, ou seja, lá no quarto semestre que eu também dou aula, e eu achei por bem segurar um pouco e não ir muito adiante, porque isso não é muita informação, além do conteúdo próprio da disciplina que a gente tem que ministrar. Então, aí eu criei esse quadrinho de observações, as referências dos alunos, o primeiro trabalho que já foi feito, e aí eu tenho, ou seja, cada um desses aqui são as etapas, os trabalhos, o TP02 é um trabalho prático que eles têm que fazer, o 02, e aí eu tenho os grupos dos alunos que estão lá dentro, com as observações do que precisa ser feito, e aí o checklist, e é legal que agora eles estão começando a usar, então eles estão clicando lá e eu vou verificando o andamento, e isso para mim é muito bom porque eu posso ajudá-los, do tipo, olha, a nossa deadline é dia 30, vocês têm que fazer, eu posso auxiliar, então a minha preocupação maior era realmente fazer com que eles não se perdessem nesse sentido, né? só para fazer um comentário aqui de professor que não se aguenta, olha só que interessante o que é um, não pode fechar essa aí, eu quero ver só as listas, olha que interessante isso que o Igor tem aí, é claro que aqui são trabalhos em andamento, tem que passar por etapas, mas aqui está muito claro, eu não sei, e honestamente mesmo, ele não me explicou em detalhes, isso aqui a gente conversou sobre isso mais vagamente, mas eu sei que ele seguiu um fluxo, e olha só, TP02 é o que no Kanban nós chamamos de gargalo, né, está ali parado o processo, vocês podem olhar que o resto está com zero cartões, ou poderia estar com um, ou dois, ou três, aqui é um gargalo natural, porque o Igor está, eles têm que passar por essa etapa, mas visualmente, é muito claro o que está acontecendo aqui, eles estão nessa etapa, estão acumulados, está todo mundo aqui nessa etapa, Igor, alguém poderia estar na próxima etapa? Não, não, ok. A próxima etapa, ela passa do dia 30, dia 30 de abril, todo mundo passa para a próxima etapa. Legal, por data. Então, pode, mas vamos lá, vamos pensar em uma coisa, uma coisa possível, algumas pessoas passam para o dia 30, e outras ficariam atrasadas. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, são coisas interessantes que a gente tem uma visão clara, quando a gente tem um trabalho em fluxo, sem aquela simplificação do fazer, fazendo efeito ou lista de tarefas, que eu bato nessa tecla há quase 10 anos, e é tão visual. Cada vez que eu termino uma mentoria, a pessoa fala para mim, meu Deus, parece que o horizonte se abre. E é isso que as pessoas têm que produzir, um fluxo. O Igor fez isso sozinho, honestamente, eu não toquei, eu não vi, ele me perguntou algumas coisas, ele fez isso sozinho, seguindo lá os nossos... E é bem legal, porque, assim, para os alunos também é novo, eles estão começando a trabalhar, entreguei visto para eles foi a semana passada, mas a gente já começa a interagir, e aí o que é interessante, porque tem os desenhos que eu faço com eles durante a orientação, então, eu falo, olha, isso aqui a gente pode fazer assim, então, era uma ideia que eles me mandam um arquivo, alguns eu deixo mais livre, para poder facilitar um pouco o processo, tem uns que abrem uma pastinha lá no Google Drive, compartilham comigo, e tem outros que já trazem para cá direto, enfim, aí cada um tem feito de uma forma, mas o importante é que chegue até mim. Esse desenho aqui não é aquele dos programas, é o final, um JPEG aqui, é um... Ele é um JPEG, mas ele foi feito no programa, foi feito no programa, né, então, e aí... Ele só vê o rascunhão dele aqui, né, você não precisa entrar em detalhes de produção disso aí, né? Não, e aí, enfim, na medida em que os grupos evoluírem, é o que você falou, pode ter gente que pode terminar antes, pode jogar o quadrinho deles no fluxo, ah, terminei, como ele tem? Lá no Classroom, ele tem todas as informações do que precisa ser feito, etc, tudo mais, e eu também fiz questão de colocar aqui também, é um pouco redundante, mas a minha preocupação era justamente essa para poder acompanhá-los do início ao fim, assim, para estar mais próximo deles, e aí, a gente, e eles podem ir adiantando, ou seja, na medida em que o trabalho for evoluindo, eu senti que eles têm condição de ir adiante, enfim, respeitados aí, e aí tem esse fluxozinho pequeno que eu criei, que é o que a gente está, enfim, utilizando lá, implantando. Um intervalo aqui, só para responder aqui, temos uma pergunta aqui, é sobre o MIT, tem a opção de fazer com que os alunos possam entrar na conferência sem o professor ficar aceitando um por um, o que que acontece? Esse é um detalhe que a gente vai discutir lá na próxima, na próxima live sobre MIT, Zoom, privacidade. A ideia do MIT, que é uma das falhas, entre aspas, não ser politicamente correto, do Zoom, né, então o Zoom permite que o cara clicou no link e entre na reunião. O MIT tem essa privacidade, na raiz. Ele só consegue entrar automaticamente numa reunião, os alunos do Igor provavelmente conseguem entrar na reunião, porque eles fazem parte do mesmo pacote de suíte. Então, ele entra automático na reunião. Você convidou alguém de fora por privacidade, para não acontecer o tal do Zoom Bombing, que é o que está acontecendo, que as pessoas entram na reunião sem serem convidadas, o MIT, ele é bloqueado. Não entra na reunião sem autorização do professor, porque é justamente para evitar a privacidade. Não tem como desabilitar isso, e se houvesse como desabilitar, eu ia dizer para você não desabilitar isso, porque vai acontecer o que está acontecendo com o Zoom. A pessoa clica no link e entra na reunião. E isso, eu não sei, até tem um detalhe importante, Vlad, porque surgiu um ruído lá na instituição que os alunos conseguiram autorizar a entrada de alguém. E isso aí virou um problema, cara, porque, você imagina, tem direito de imagem, não, no MIT. Ah, o aluno autorizou. O aluno autorizou. Tá, isso aí é uma configuração de administrador, lá, aí já é um passo atrás. No G Suite, que no caso de vocês, o G Suite for Education, pode ter uma autorização dizendo que aquele membro ou todos os membros do G Suite podem autorizar a entrada nas reuniões. Aí tem que ir lá nas configurações do G Suite for Education para ver qual o poder que cada um dentro da instituição. Porque só para deixar claro, é como se, para as pessoas que estão ouvindo, o G Suite for Education é como se a escola fosse uma empresa. Então, todo mundo está dentro do G Suite, professores e alunos. E aí tem que definir quais são os papéis lá no painel de administração. Talvez esses papéis não estejam bem definidos tecnicamente lá no painel de administração. Deixa eu só dar um aviso aqui para a galera que está no Instagram, que está acompanhando aqui. A gente falou, olha, a gente está transmitindo isso lá no YouTube. No YouTube, a gente está compartilhando as nossas telas. Enfim, talvez seja mais interessante para vocês acompanharem lá. Fica aí o convite. para se direcionarem lá caso tenham interesse. Mas ficar aqui também são sempre muito bem-vindos. Estamos aí. Estou botando aqui o link e tem uma pergunta para você aí na tela. Vamos lá. No Instagram, aí tem uma pergunta. quem anda com os cartões, né? Eu imagino que eu queria dizer. Os alunos. Eu quero que eles andem com o cartão. O que vai acontecer? Como eu tenho o checklist, eu vou avaliar, porque eu estou com o checklist que foi montado, né? Por exemplo, esse aqui já começou a fazer. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Então, eu tenho o checklist. Então, eles já clicaram ali. Aquelas tarefas já foram feitas. Então, eu vou verificando. Eles já postaram para mim. É bem legal, porque aqui, inclusive, a gente está com o link do Google Drive que eles colocaram ali. Então, eu fui lá, verifiquei a tarefa, avaliei se o que eles checaram ali realmente estava ok. Está beleza. Então, assim, eu fico tranquilo, porque eu já avaliei, já analisei, percebi que eles cumpriram as tarefas. Está bem feito. E aqui tem até um jeito, um pouquinho. Na verdade, como tem muito checklist, eu poderia ter feito um modelo, mas eu não quis fazer, porque eu falei, ah, não. É aquilo que eu falei, eu estava trocando pneu com o carro andando, né? Então, não deu tempo para fazer. Mas eu já coloquei o comentário lá embaixo. O checklist, então, é a mesma coisa que está lá no Classroom, é isso? É. É o checklist que está lá no Classroom. Por isso que é aqui que eu acho mais legal, porque aqui ele vai dando check e eu vou verificando. Lá não é tão amigável, assim. E aí, aqui, eu já verifiquei o que eles postaram, já comentei, está no caminho, eu falei, vai em frente, entendeu? Então, eles não ficam amarrados. Eu acho que isso ajudou muito, pelo menos a mim, eu senti mais segurança. Eu acho que eles também, aqueles que estão usando, estão se familiarizando com a ferramenta, está indo bem. O Randolfo está falando aqui, na agenda, você pode definir se convidados podem ou não convidar outros, mas acho que isso aqui é do convite, o que você está falando é do convite para a reunião. O que o Igor está falando é o aluno ter permitido que o aluno entrasse. Aí, acho que é mais uma questão de autorização de poder, eu vou chamar de, eu esqueci o nome disso, tem um nome técnico para isso. Só uma coisa sobre essa coisa da movimentação de cartões, isso é interessante a gente falar também que é uma parte das metodologias ágeis é a transparência, então, transparência, muita gente confunde quando começa a estudar metodologias ágeis com, ah, eu quero saber quanto que é o contrato, quanto ganhou, quem está fazendo, não, não é isso que é transparência e metodologias ágeis, é transparência de processos, então, não importa muito se quem move o cartão é o Igor ou se é os alunos, o que tem importância crucial é definir e todos saberem quem vai mover, né, então, se é o aluno, são os alunos que movem, se é o Igor, é o Igor que move, então, é muito, muito importante quando se define um quadro Kanban, ser transparente nos processos, quem é que faz o quê, não importa muito quem faz, importa que isso fique claro para todos quando a gente está trabalhando com metodologias ágeis. legal, temos, vamos seguir, temos aqui, ó, Bruno, obrigado, obrigado pelo obrigado, 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 vamos seguir, então, nós temos Trello, você, isso é uma coisa legal também de falar que lá no grupo, nosso grupo de discussão, de vez em quando eu vejo as pessoas querendo encontrar ali a ferramenta mágica, qual é a ferramenta que consegue resolver todos os problemas, é super interessante isso, que o Igor tem à disposição dele o Classroom, tem à disposição dele o Meet, mas está usando o Zoom e está usando o Trello. Quase nada, quase nada, está experimentando mesmo, mas está usando o Trello para suprir uma falha, vamos chamar assim, do Classroom, né, então, não tem esse negócio de a gente ficar tendo que, sei lá, a ferramenta mágica, eu nem gosto muito dessa ferramenta quando eu vejo essas propagandas, tem umas aí que prometem tudo, né, lista de tarefa, não sei o que, papapá, nunca ela é nas partes tão boa quanto, por exemplo, um Trello é bom no fluxo, quanto um Evernote é bom nas anotações e assim por diante, então, eu pessoalmente não vejo problema e aqui temos um exemplo de uma pessoa que está até fazendo uma parte do trabalho duplicado porque percebeu que numa outra ferramenta isso vai ser visualmente mais eficiente. Digamos que o meu classroom está funcionando mais ou menos como o Evernote, está tudo lá, entendeu, está tudo registrado lá e o Trello está aí dando, enfim, a dinâmica necessária para o processo, né, eu acho que é um pouco essa relação. Vamos ver, tem uma pergunta que talvez você saiba resolver, dúvida, criando atividades com correção automática Google Class, existe alguma forma de impedir que os alunos vissem as respostas após a entrega da tarefa? Não sei se eu entendi. Uma, criando atividades com correção automática, Google Classroom, existe alguma forma de impedir que os alunos vissem as respostas após a entrega da tarefa? Não entendi bem, Pablo. Eu também fiquei meio na dúvida, se a gente faz as, como é? Existe alguma forma de impedir que os alunos vissem as respostas após a entrega? De repente, se outros alunos têm acesso às respostas, será que é isso? Tente explicar para a gente melhor aí, Pablo, se alguém soubesse, alguém entendeu, por favor, por favor, respondam aí ou expliquem melhor para a gente. Até no meu caso é um pouco difícil porque, como é projeto, as respostas, elas não são iguais, né? Cada aluno, cada grupo tem um projeto distinto, então elas são muito específicas, assim, então, e como eu faço, na verdade, nem sempre são respostas, são desenhos que a gente faz com base no que nos é compartilhado, assim, pelos alunos. Olha, eu não conheço a Luciana que está perguntando, eu não sei, se você conhece Teachable, eu não conheço, se alguém conhecer, não conheço, nunca ouvi falar, mas fica aí para conhecer, deixar nos comentários aí para ajudá-la. E aí, esses desenhos, eu não entendo um amigo aqui, tudo bom, tranquilo? Ah, está aqui no Instagram, o Igor, estou aqui, participando do Instagram, o Igor queria que eu participasse do Instagram, eu estou participando do Instagram, eu instalei o Instagram, comecei a seguir o InResidence, não que eu não quisesse, porque o trabalho do InResidence é muito bom, mas eu não gosto até do Instagram, já que ele me deu esse favor de vir aqui compartilhar conosco o conhecimento, eu reinstalei o Instagram, estou aqui no Instagram. Foi só por esse motivo, né, terminar a live no Instagram. Já dou o delete nele aqui de novo. Ok, é muito legal, muito bacana também. Deixa eu só ver, vamos ter que, é ruim não ter uma forma automática no Meet, aqui algumas pessoas que têm dificuldade de acessar a videoaula e no meio da aula o professor para de ler ou explicar para aceitar alguém. Ah, entendi. É, na verdade, vamos, eu vou ser agora o chato, né, assim, o pessoal tem que chegar no horário, né, quem não chega no horário não devia nem entrar na sala. Eu dou aulas aqui numa, numa, na cidade das profissões, agora não tô, né, tá todo mundo em casa, mas eu dou aulas aqui e eles não permitem a entrada 15 minutos depois que a aula começa. E eles falam, não vai entrar, eles mandam, todo mundo chega pontualmente, ninguém chega atrasado. Virou uma fama, assim, ninguém entra mais na sala. É que nem teatro, né, não entra na sala. Então, acho que aí é um pouco disso, né, da gente criar também uma, essa, essa, essa ordem. Enfim, só a opinião minha, tá? Eu sei como, eu sei como são alunos. Também já fui aluno. Ô Igor, e esses desenhos, como é que é essa história do desenho aí? Bom, vamos lá, esse é o grande barato, né, porque na verdade a nossa linguagem de expressão é o desenho, então eu utilizo um aplicativo, deixa eu trazer ele aqui na tela. que é o Constance. Ó, deixa eu pegar ele aqui, ok, joguei, joguei no tempo. Esse é o que eu normalmente utilizo para justamente interagir com os meus alunos. Até no Classroom, nos aplicativos que a gente tem do Google, tem uma ferramentazinha que é o Jamboard. Mas eu testei, e como eu já estou habituado, né, aquele negócio, pode ser bom para uns, pode ser não tão bom para outros. Como eu já tenho um pouco mais de afinidade e de habilidade para trabalhar aqui no Concepts, é o que eu tenho usado com os meus alunos. E aí o que normalmente a gente faz, né, eles me mandam os desenhos e aí eu pego, às vezes na própria orientação, né, que a gente está conversando com eles, em tempo real, eles me mandam, eu converso, mostro, risco, oriento, enfim, né, a gente tem essas possibilidades de poder interagir com os desenhos. Então, isso foi uma orientação que eu fiz no dia 30, as primeiras observações que eu fiz com os alunos, do que eles haviam me mostrado, depois eu tenho aqui, no dia 1º, tem mais algumas outras observações. Esses desenhos vão para onde? Como é que eles compartilham isso aí com você? Esses desenhos eu compartilho com eles lá no Classroom. Essa é uma turma um pouco mais, mais jovem, digamos assim, menos experientes, aí eu jogo para eles lá no Drive e compartilho no Classroom. Para a turma que está mais adiantada, eu solto no próprio, no próprio Trello, eu tenho jogado para eles no próprio Trello. E às vezes eu jogo também no Drive, depende do aluno, como é que ele está conduzindo. Se ele está conduzindo, eu jogo no Drive para eles, enfim, compartilhado comigo. E aí eu faço o link. Então, eu tenho usado essa ferramenta, que para mim é muito bom, porque eu consigo... Eu acho que isso é um ganho para a gente, pelo menos na área da gente da arquitetura, que como você precisa interagir com o desenho, com o aluno, e você está distante, então essa ferramenta ajuda muito, porque é o desenho, a gente explica, mostra, indica as observações todas. Então, eu acho que isso é uma alternativa que tem me ajudado bastante para poder ter essa relação. uma que eu fiquei curioso, se o pessoal está curioso, primeiro tem o link desse aplicativo na descrição do vídeo, o Igor disse que isso não é software de arquitetura, é para desenhar, eu fiquei curioso com esse software. Eu já testei vários softwares, vários aplicativos, vocês não têm ideia, eu já baixei, eu tenho só para arquitetura, mas esse foi o que eu mais me adaptei. Então, ele não é exclusivamente para arquitetura, mas eu acho ele muito amigável, uma interface legal de trabalhar, ele é simples, não tem grandes dificuldades, não, tá? Então, e eu faço, tenho feito para os meus alunos, tem desenhos vários que eu faço, isso aqui já é um desenho lá do trabalho, e aqui eu trago, às vezes trago as fotos, e aí tem, como eu trabalho, tem os layers, você pode soltar das conversas que a gente tem para poder, Flória, cuidado com as vias, os fluxos, então eu risco, explico para eles o terreno, o que tem do lado, o que tem do outro, então isso para a gente é muito importante por conta do desenho, que é a nossa ferramenta, e eu utilizo, enfim, em praticamente tudo, assim, quando a gente, isso aqui é um trabalho já do escritório, e aí já com observações, etc, que eu compartilho, mando com o pessoal, às vezes eu não estou no escritório por um motivo ou outro, às vezes eu estou viajando, e aí a gente sempre tem esse recurso, eles me mandam em JPG ou em PDF, e aí a gente pode utilizar esse recurso. A outra observação que eu ia fazer é que o Igor, obviamente, é o trabalho, desenhar, então ele está usando esse software, mas lá no Classroom dá para fazer trabalho colaborativo dentro do próprio Google Docs, tem exemplos que eu coloquei lá no vídeo, então algo que se você não é arquiteto, se você não trabalha com desenho como o Igor trabalha aí, dá para compartilhar Google Docs, Excel e várias outras coisas e fazer esse trabalho colaborativo dentro dos próprios ferramentas do Google. Então essa é a ferramenta que eu tenho utilizado e assim, pode ser para arquitetura, mas você vê, é uma planta que a gente utiliza e tal, mas não necessariamente é um aplicativo direcionado exclusivamente para a arquitetura e eu gosto muito porque ele realmente é bem interativo e tem auxiliado muito os meus alunos lá nas disciplinas, então tem dado um bom resultado aí desse momento que a gente está passando aí onde as atividades têm que ser remotas. Tem um recadinho aqui para você aqui, leva o Vlad Campos para o InResidence. Mas Antônio, ele vai estar lá, já vou dar esse spoiler, ele vai estar lá, entendeu? Fica tranquilo, a gente está só se organizando, ele vai estar lá, pode ficar tranquilo. Ô Igor, tem uma outra curiosidade nessa história, eu já revelei a primeira curiosidade no começo da conversa que foi que você é um cara maluco mesmo que em vez de usar o iPad na rua ou em casa, mas agora acho que todo mundo vai entender. Usar o iPad na rua a gente corre um risco. É, eu até vou em Portugal que você está aí tranquilo. O paradigma é outro, né? Não, mas a outra coisa que eu achei super interessante da nossa pré-conversa foi a história do Calendly, né? Que você está fazendo os agendamentos pelo Calendly, você me pediu uma ajuda, só que aconteceu uma coisa curiosa aí nessa história nessa história do Calendly aí, né? Foi, verdade. Eu entrei em contato com o Vlad, falei, Vlad, me socorre aqui, porque eu já sabia que ele trabalhava com isso, né? Porque ele deixa os horários disponíveis, né? Para os clientes entrarem em contato e agendarem as reuniões, né? Nos horários que você tem disponível. Eu perguntei para ele, falei, qual que é a ferramenta que você usa e tal? Ele me explicou. Eu falei, pô, vou aplicar com os meus alunos, né? Porque como funciona no presencial? Eu chego a 7h40. Aliás, eles podiam flexibilizar esse horário, porque 7h40 ninguém merece, mas, enfim, fica aqui o registro. Agora nem precisa chegar, Igor, não precisa pegar trânsito mais. Não, 7h40 tem que estar dentro da sala de aula, na verdade. Não precisa mais estar dentro da sala de aula agora. Eu tenho certeza que os alunos vão concordar comigo. Mas, enfim, 7h40 a gente está em sala de aula, e aí os alunos vão chegando, eles escrevem no quadro uma lista de orientação. Então, tem uma ordem. E eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso de maneira que eu saiba por antecipação quais são os alunos que estão ali mais ou menos aguardando para que eu possa me organizar? E aí foi justamente essa ideia do Calendly que eu conversei um pouquinho com eles, eles começaram a utilizar, e eles começaram a agendar das 7h40 às 11h20, intervalos de 15 minutos, né? que, dependendo, às vezes, eram dois, eles pegavam dois intervalos de meia hora para orientação e discussão. Então, eu comecei a fazer isso e eles começaram a utilizar. Só que eu senti que não estava, não estava rodando como eventualmente seria interessante. E aí, eu perguntei para os alunos no nosso Hangout Meet, numa sala de aula, falei, gente, eu criei aquilo lá, porque o Calendly ele cria um link específico para reunião um a um, né? No caso. Então, os outros alunos não participariam, pelo menos, na versão gratuita que eu estava utilizando, né? Na versão paga, você consegue, mas aí você tem que pagar para todas as pessoas. É, então, aí não dá, né? O salário de professor não é tão generoso. Mas, enfim, aí eu estava utilizando, mas eu perguntei para os alunos, falei, mas então, vocês estão achando interessante, vale a pena? Aí eles disseram, não, professor, a gente acha legal, porque a gente pode mais ou menos se organizar, mas a gente quer estar dentro da sala de aula com uma orientação, por exemplo, mesmo que seja específico para um grupo, mas que todos os outros possam estar acompanhando. Porque muita coisa que é dita em um projeto, uma dificuldade que um aluno está encontrando, ela, eventualmente, é a mesma em outros grupos. Então, isso eu achei legal. Isso, inclusive, é muito mais interessante do que no presencial. porque no presencial, você está ali na tua mesa, os alunos se aproximam para ser orientados, os outros ficam distantes. Então, eles, enfim, não têm esse reflexo de sentar junto e tal. E isso eu achei um negócio bem legal, que é bem interessante. Eu achei interessante essa história toda, porque o que a gente está vivendo, esse isolamento, e eles quiseram estar juntos, eu achei isso superinteressante, não só pelo fato de você ter falado que faz sentido, que um aprende, mas acho que tem um aspecto social aí também, vamos todo mundo junto, a turma estar junto e trabalhar conjuntamente. Então, é interessante, aí o Igor cria a ideia de cada um marcar o horário e a galera, não, vamos fazer juntos, a gente fica ouvindo e vai. Achei essa história supercuriosa, superinteressante de compartilhar, por isso que eu pedi para o Igor compartilhar com a gente essa história aqui na live. Nelson está perguntando aqui qual é o nome do aplicativo de desenho, imagino eu. Está tudo na descrição como é o nome, Igor, do aplicativo mesmo? Está na descrição, está, Nelson. Nelson, participante do Clube do Café, obrigado, você está contribuindo para essa live acontecer desse jeito, adquirir aqui essa licença desse software, o pessoal do Clube do Café que está conseguindo fazer, está ajudando para fazer isso aqui ser possível. Então, Igor, eu acho que é isso, acho que nós falamos sobre toda a sua forma de falar, se você quer adicionar alguma coisa, alguém quer perguntar mais alguma coisa. Ah, o Antônio aqui está perguntando se o Trello que você está usando é na versão gratuita ou paga. não, eu utilizo o Gold. Eu uso o Gold. É, o Gold. O Gold, gente, ele é a versão, o Trello está dividido entre Trello, eu vou chamar, não existe essa divisão técnica no Trello, mas eu vou dividir assim, tá? Ele está dividido em pessoa física e pessoa jurídica. De novo, não existe essa divisão no Trello, eu que criei aqui para entender. então, no gratuito e no Gold é mais voltado para pessoas ou para pequenas empresas, escritório do Igor ali, tranquilo. E grande parte das minhas mentorias é para esse tamanho e o Gold funciona bem. Do business class para cima, ele já é para a empresa, minha opinião, já é para a empresa mais, não há necessidade, dá para a gente usar o Gold tranquilamente com alguns cuidados e aí vai funcionar. E o Gold, não sei porquê, ele é meio secreto lá na Trello. Vocês têm que, eu vou botar aqui nos comentários, para chegar no Gold, vocês têm que ir trello.com barra gold. Ele não aparece quando você vai lá no lugar de compra. Então, se você quiser comprar o Gold, você tem que entrar nesse endereço. Eu tenho um suspeito, porque o Gold, ele era um, ele não existia como compra. No passado, o Trello, ele permitia que você, ainda existe isso, se você convidar pessoas, você ganha um pouquinho de, ganha um mês de Gold, acho que para cada pessoa, até o limite de seis meses, sei lá, tem um limite assim. E não vendia-se o Gold. Então, acho que quando eles começaram a vender e deixaram essa página lá separada, nunca juntaram com o restante dos outros, vou colocar aqui em tela também, trello.com barra gold. Estou adorando essa ferramenta aqui, estou me sentindo um piloto aqui, de avião aqui. Eu tenho que agradecer também o Igor que ele teve a paciência de me encontrar umas três vezes para eu experimentar a primeira vez que eu estou usando. A gente tem que agradecer a paciência da turma que nos pegou testando o Insta também, né? Porque a gente entrava lá, não, o Instagram também, o Igor abusou da boa vontade dos seguidores dele que a gente estava testando aqui. Mais alguma coisa, Igor, que você quer colocar? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Esse bate-papo inicial, né? Já dizendo e deixando o convite, porque aí a gente vai trazer o Vladimir para conversar com a gente no InResidence e aí para a gente realmente orientar muito do ponto de vista da gestão, dos escritórios, etc., né? Ou seja, dessa questão da produtividade. Eu gosto muito das orientações do Vlad quando a gente fala de procrastinação. Ele tem umas coisas muito bem direcionadas, é um coach bem duro nesse sentido, entendeu? Analista de Bagé. Analista de Bagé, exatamente. Então, ele vai estar com a gente, a gente vai organizar e é claro que aí nesse momento a gente já, tendo um pouquinho mais de domínio dessas ferramentas todas que estão aí disponíveis, a gente vai avisar com antecedência, mandar os e-mails, enfim, para convidar a todos para estarem conosco nesse sentido. A Poli está dizendo lá no Instagram que precisa de um coaching, Vlad. A Poli é gente finíssima, foi minha aluna que tem com a gente agora lá no Inglaterra. Você já leu o analista de Bagé? Mas é legal, ela está sempre acompanhando e dando uma força para a gente enorme e a gente tem que estar junto dela também, que ela está aí com a gente no curso, no Projeto 100% também, que está acompanhando. Olha quem está aqui te mandando um abraço aqui. Oh, Rui, fala, Rui, como é que está a Famalicão, capital do mundo? Que legal, que grande abraço. Bom, então, pessoal, agradecer, eu coloquei, alguém perguntou da ferramenta, desculpa, está aparecendo muitas mensagens aqui. tchau aqui no Instagram, Vlad, de uma hora ele cai, a gente continua ali no YouTube para despedir corretamente. Um abraço para vocês todos que ficaram com a gente aí no Instagram e quando chegar o momento correto e oportuno, a gente vai fazer a live com o Vlad para falar sobre gestão dos escritórios e produtividade. Abraço aí, Instagram. Está certo, mas é isso aí, Vlad. Deixa eu fechar aqui o Instagram. Então, obrigado, Igor, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo aí do Clube do Café que está fazendo possível essa transmissão e quem quiser participar do Clube do Café, vladcampus.com barra café. Igor, o que você tem aí de deixar para a gente os seus dados, quem quiser entrar em contato, escritório, alguma coisa? Bom, vamos lá, o meu e-mail é escampus.09 arroba gmail.com A minha empresa, a minha e dos meus sócios é o estúdio mrgb.com mrgb.com.br Vou botar aqui. A gente tem o Insta também, arroba estúdio mrgb. Tem muito trabalho legal e o nosso canal no YouTube orientado para profissionais da área, arquitetos, designers de interior, que é o InResidence no YouTube, e no Insta. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem lá, inclusive no canal da gente tem vídeos específicos sobre croquis, como é que a gente trabalha, como é que a gente desenvolve, então acho que é legal, se vocês quiserem acompanhar lá no canal, tem muito material e muito conteúdo bacana também, especificamente para a nossa área, então vale a pena e eu recomendo. E agradecer, vlad, agradecer o convite e sempre que é possível a gente trocar e compartilhar essas experiências, acho que é um momento de grande aprendizado para todos. Obrigado, e lembrando que na quinta-feira agora temos a live para falar do Zoom, a privacidade do Zoom, eu não sou especialista, o que eu vou conversar com vocês é o que eu andei pesquisando, lendo, nas fontes que eu consegui encontrar de mais seguras possíveis, o link já está aqui embaixo, quem estiver assistindo no futuro, é só clicar no link e vai chegar lá. Obrigado a todos, vou encerrar aqui então a transmissão, aprendendo aqui tudo na plataforma, um abraço. Falou, Vlad, um grande abraço.